Bem-vindo ao canal Brisa Nova Era. Nesse vídeo traz 10 curiosidades sobre os periquitos. Espero que gostem. Essas pequenas aves são cheias de personalidade e surpreendem seus donos com suas habilidades e comportamentos únicos. São aves sociais. Eles adoram a companhia de outros periquitos e, quando mantidos sozinhos, podem se sentir entediados e solitários. São inteligentes. Eles podem aprender truques e até mesmo falar algumas palavras com treinamento e estímulos adequados. Para se manterem saudáveis, eles precisam de uma alimentação variada que inclua sementes, frutas e vegetais frescos. Os periquitos são animais de estimação de baixa manutenção. São relativamente fáceis de cuidar e não precisam de muita atenção diária. Podem ser treinados para fazer suas necessidades em um lugar específico. Com treinamento adequado, eles podem aprender a usar uma caixa de areia ou um jornal para suas necessidades. Eles não exigem muitos suprimentos ou equipamentos caros e, como resultado, são uma opção acessível para quem deseja um animal de estimação. Com os cuidados adequados, essas aves podem ter uma vida longa e saudável e vivem até 15 anos. Eles gostam de se exercitar e precisam de espaço suficiente para voar e se movimentar livremente. Precisam de um ambiente seguro. São animais curiosos e adoram explorar. Por isso, é importante garantir que sua casa esteja segura e livre de perigos. Os periquitos são divertidos e amorosos. Eles são excelentes animais de estimação para pessoas de todas as idades. E são conhecidos por sua personalidade amigável e carinhosa. Se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigada por assistir!